Cedo para o trem de amanhã, hein? Oi. Boa! O cara não avisou? É trânsito? Ele só falou assim, segunda-feira teve. Não falou que era 5 horas da manhã ou 5 da tarde. Né? Eu assisti, mano, e, mano, fortaleceu demais. Eu consegui chegar até a reta final e consagrar, se dá ligado. Mano, inspira muito. Esse é o propósito. Pra isso. Obrigado. Primeiro, segundo, terceiro. É? Vou comprar cigarro. Fala aí, galera. Hoje na parada mais um dia. Bom, hoje completamente só Alone in the Dark. Mentira. Sempre na companhia de pirulito e cotonete, fazendo aí o backstage do meu dia-a-dia. Hoje, Rafa já treinou. Voltando aí a jornada, treino de peito hoje. Peito e tríceps. E eu tô falando que eu tô sozinho aqui por enquanto. Não, por enquanto não, né? Tô sozinho, né? Porque o Rodrigo também já foi. Teve aqui dar aula. Hoje, agora, basicamente são 6 da tarde. Então, recebi uma galera aqui também que veio conhecer a academia. Veio trocar ideia. Muito bom. Sempre bom. Sempre tá vindo gente nova aqui na caverna. Mas, hoje, esse treino vai ser só. Né? Um treino de peito. Acompanhando essa jornada aí, que não acabou. Não acabou. Amanhã tem treino de, se não me engano, dorsal e bíceps. All day brandão in the house. Então, hoje, vocês vão curtir um treino de peito, daquele modelo, no estilo all day, sem muita resenha, com aquele som top, que eu gosto, né? E poucas palavras. Só agora, no início e no final. Lembrando que é um treino, basicamente, de como ele vai ser desenvolvido, agora, daqui pra frente também. Juntamente com o Rafa, que também não foge muito do estilo que vocês já estão acostumados a ver. Né? Então, apreciem com moderação e sintam o clima. Tamo junto. Tchau. 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 Bom galera, é isso, mais um dia de treino, como vocês puderam ver, sem resenha, sem trocação de ideia, mas o que eu gosto de fazer é isso, é jogar o meu som, é treinar, fazer do jeito que eu gosto, viajar, transcender, né, sair daqui para outro planeta, não ver ninguém, e treinar e fazer o que eu gosto, fazer o que eu amo fazer há mais de 20 anos, 26 anos aí já, fazendo. Então, espero que vocês possam apreciar esse vídeo, tirar cortes de motivação, que eu sei que tem, né, e é isso, ninguém vai fazer por você, ninguém vai comer por você, ninguém vai treinar por você, ninguém vai fazer cardio por você, então é isso, independente de qualquer coisa, faça, mais um dia, mais um ano, mais uma batalha, com nós.